A polícia militar apreendeu oito veículos abarrotados de mercadorias compradas no Paraguai. Eles foram flagrados saindo de uma estrada vicinal para entrar na BR-163. Os veículos são adaptados para o contrabando, estão sem bancos e com molas reforçadas na suspensão para suportar o peso. A maior parte da mercadoria é composta de essência para narguile, óculos, maquiagem, relógios e acessórios para celular. O valor estimado é de R$ 100 mil. Nove pessoas foram detidas para depoimento. Elas disseram que venderiam a mercadoria em Nova Alvorada do Sul.